Olá, pessoal. Quando você chega à noite, você precisa ter um sono tranquilo. Só que dependendo muito do que você come, à noite você pode tirar o seu sono. Quais são os 10 alimentos que podem tirar o seu sono? Que é proibido para você comer à noite. Ou você tem que evitar para comer à noite. Então, a primeira é que são estimulantes. O primeiro grupo. Então, tem café e chocolate. E esses estimulantes você não deve tomar. Dentro deles tem chá mate, chá preto também são estimulantes. Tem a coca cola, você não pode tomar coca cola antes de dormir, ou no jantar. O segundo tipo de grupo são aquecedores. Então, você fala assim, mas o que tem que comer? A questão de álcool, não tem que comer. Você fala que toma vinho, cachaça, cerveja, principalmente no shopping artesanal. Shopping artesanal é muito prejudicial por causa de que tem muito gás. Se você toma álcool no jantar bem cedo, aí não tem problema. Eu estou falando antes de dormir. Então, se você... Porque álcool são aquecedores. Dentro desse aquecedor tem pimenta e gengibre. Também são aquecedores. Se você toma pimenta e gengibre, 8 horas da noite, tudo bem, mas se for muito tarde, aí você começa a sentir muito calor. Quando na noite, o corpo tem tendência de esfriar. Quando você fica frio, você dorme tranquilo. O que mais são os aquecedores? Queijo também. Queijo só deve comer vinho, queijo, quando a temperatura baixa é 20 graus. Está a 30 graus. 40 graus de calor, infernal, ainda você está comendo queijo, gente. Então, não vai funcionar. Então, o primeiro grupo é estimulante. O segundo grupo são aquecedores. O terceiro grupo são as carnes, proteínas e gorduras. Você não tem que comer, porque dificulta a digestão. A gente começa a entrar em desintoxicação. Então, o horário de 11 horas até 1 é da vesícula. De 1 até 3 é do fígado. Você está desintoxicando, só que você comeu muita carne, churrasco, muito pesado. Aquele torrismo. É muito pesado, gente. Não é que você não pode comer. À noite, você vai começar a digestão. Você gasta muita energia. O seu fígado, ao invés de melhorar, ele piora. Não é... Tomei álcool, fiquei bêbado e dormi. Não é um sono de qualidade. E os doces? Os doces também podem servir como estimulante. Ele tem 2 funções. Os doces, açúcar... Tudo isso pode ser energético. Ele oferece muita energia para o cérebro. E atravessa o sono também. E ao mesmo tempo, o açúcar inflama. Quando você dorme, você tem menos oxigênio. Seu sangue já ficou ácido, você aumenta mais a doce. Ah, eu tomei um sorvete, tomou um doce, comi um doce, um chocolate... E ainda você ficou muito mais ácido, porque você já não faz exercício. À noite, você já queima menos gordura. Agora, o último grupo que você não teve que comer... Fibólios, brócolis, acércoles... Você deve saber, né? Batata, batata doce... Qual comida que você comeu, que produziu gás? Então, você tem que lembrar, aquilo que não foi muito bom, não é? Ah, eu vou tomar iogurte, acelera a fermentação. Ah, eu vou comer 1kg de uva, acelera a fermentação. Ah, eu quero tomar maracujá. Não pode, maracujá também não pode. Aumenta a fermentação, aumenta o gás. Tudo aquilo que aumenta o gás, você não vai conseguir dormir. Qual é o objetivo de noite? É para você dormir. Não basta ter um sono tranquilo, de qualidade. Não basta que você tome remédio. Não precisa, talvez. Você precisa tomar cuidado dos seus alimentos. Então, seja naturalmente, natural. Não precisa tomar remédio natural, mas seja você mesmo natural, ok? Então, tenha um sono de qualidade, tenha um sono tranquilo, de reconstrução. Você tem um reparador. Você tem um sono de reparador. E aí, outro dia, é um novo dia, cheio de energia, ok? Bom, então compartilha com seus amigos, se você gosta do vídeo, dá um like, se inscreve. E assim a gente faz um mundo melhor, ok? Obrigado.